Pessoal, esse aqui é mais um vídeo do canal Celestial. Se você quer mais conteúdos assim, não esqueça, deixe um gostei, se inscreva no canal e ative o sino das notificações. Passe aqui todos os dias também para não perder os próximos vídeos. É, já estou um tempo andando por aqui e nada de aparecer. Essa criatura poderosa que esse mestre disse, que se intitula mestre, né? Que para mim ele não é um mestre. Disse que ia mandar, já estou um tempo andando por aqui, já cheguei na minha fase adulta, já estou muito mais poderoso do que eu era. E nada. Eita. Oi, oi. É um Rex, não tem porquê ele cismar comigo. Eu sou um Rex também, um tipo de Rex. Oi amigo, tudo bem? Eu sou um Shark Rex, e aí, tranquilo? Amigo? Você é aberração, mestre me mandou para mim. Eu não sou aberração não, amigo. Eu só sou um Shark Rex mesmo, só isso. Eu não acredito que um membro da minha espécie teve coragem de criar uma criatura tão tosca que nem você. Olha, ele não teve oportunidade de me criar porque o seu mestrezinho acabou com ele antes disso, entendeu? Então, eu vou fazer o trabalho que o meu mestre não conseguiu fazer. Ele não conseguiu mesmo, ele é um fracote, ele só fica se escondendo, não tem coragem de vir me enfrentar, fica mandando um lacaiozinho, uns molengas para mim. E você vai ser igual os outros que vieram antes. E eu destruí todos, todos mesmo. Com você não vai ser diferente, eu vou dar um fim em você de uma vez por todas. Poder eu acabar com você? Eu vou deixar sua carcaça apodrecendo para que os abutus venham comigo. Vamos ver então se você é poderoso mesmo. Nossa, olha isso! Como assim? Ele é muito mais poderoso do que eu imaginei, eu subestimei ele. Nossa, esse Rex é muito poderoso. Vamos ver se você é isso tudo. Ai, 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 ele é sim, ele é isso tudo sim. Nossa, ele é muito mais poderoso do que eu imaginei. Vai comer? Vai arregar? Eu nunca arrego, eu nunca arrego. O meu foco é acabar com o seu mestre, então se eu tenho que acabar com você para isso, que seja. Quero ver se esse mestre seu é isso tudo mesmo. Eu nunca falei uma missão para mim. Para tudo ter a primeira vez. E não vai ser agora que eu vou fazer isso. É isso que vamos ver, para tudo ter a primeira vez. Um tubarão com Rex, que coisa tosca. Coisa tosca, nada, está bem? Ai, ai, que peninha. Que peninha, pare de ficar debochando de mim, pare de fazer isso. Estou vendo que já está aparecendo algumas feridas em você, está ferido já, é? Isso não é nada, nada mesmo. Vamos ver se você é resistente, vamos ver. Preciso trazer ele meio que para a água, eu acho que a água vai me favorecer um pouco nisso. Não corra, criatura, volte aqui. Cadê ele? Eu vou dar um ataque surpresa nele. Cadê ele? Eu estou aqui, venha cá. Covarde. Se aproxime. Volte, covarde. Volte aqui. Fique aí resmungando, fique aí resmungando, quero ver. Criatura. Cadê ele? Isso, consegui dar a volta, eu vou estar caindo por trás. Agora sim, tome. Grudei, grudei, agora você já era. Agora você já era. Você não merece estar vivo. Eu não mereço estar vivo? Quem não merece estar vivo é você. Está bem, seu feioso, querendo acabar comigo só porque eu sou uma criatura diferente, não é? Isso não é justo. Tome, tome. Vamos ver se você é poderoso mesmo. Eu vou lhe dar um fim. Eu tenho certeza, mas dessa vez não vai acontecer mais. Eu não posso deixar ele me pegar por trás, senão ele vai fazer a mesma coisa que eu fiz com ele. Eu consegui deixar ele muito ferido. Nossa, ele já se recuperou. Você não é. Você é muito poderoso, não é? Você quer que eu olhe ataque de frente? Você não disse que eu sou poderosa? Não sei se você aguenta o humano, o humano aqui. Ai, 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 ai. Ai, ele é muito poderoso, muito poderoso. Venha, não vou lá. Seu tubo vai se vir com um teste, como um, como um, uma, uma, para me deixar mais poderoso. Eu também sei grito e rugir, tá bom? Além de uma aberração, você é combate. Meus dentes são muito mais molados que o seu. Eu tenho um dente de tubarão. Você já enfrentou um tubarão antes? Eu sou um rex de raça pura, de sangue puro. Você não vai conseguir me derrotar. É isso que vamos ver. Já me recuperei duas vezes. Você não vai conseguir se recuperar dessa. Eu vou focar. Ai, tá doendo muito, mas eu não posso sair de cima dele. Você nem se recupera. Essa pele dele tem que ficar de trás de nós. É muito difícil de ferir. Agora sim, preciso focar. Preciso focar. Um, dois. Meu rugido é muito mais poderoso que o seu. Ai, ai, ele é muito poderoso mesmo. Existe a criatura. Ele é muito poderoso, mas eu vou ser mais... Eu vou ganhar essa briga. Recupera. Recupera, é. Não, não. Você já está muito ferido. Olha isso. Consegui dar um fim nele. Eu consegui. Eu sabia que eu era muito poderoso. Agora, no mesmo esquema. Eu vou me alimentar dessa carcaça. Porque isso só vai me ajudar a fortalecer. Isso vai me ajudar a fortalecer. Eu vou ficar cada vez mais poderoso. E vou conseguir acabar com esse mestre dele. Vamos, seu mestre. E aí, isso era o melhor que você tinha. Eu consegui destruir também. E você, quando vai aparecer, hein? Vamos, dê as caras. Vamos. É, agora eu quero saber o que aquela criatura vai fazer. Depois de eu ter destruído o mais poderoso do dele. Como ele disse, né? Que agora eu ia ver o que ia vir e tal, não sei o que. Não vi nada demais. Agora quero ver se ele vai ser corajoso o suficiente para dar as caras. Vamos. Dê as caras, seu feioso. Apareça. Quero ver se você é o bonzão. Vamos. Apareça. Seu medroso. Fica só se escondendo. Não aparece nunca. Acho que eu tenho que corrigir o erro que eu cometi no passado. Ai, a voz agora aparentemente está diferente. Eita. Não era para eu ter deixado uma criatura como você, não é? Nem por pena. Então é você que se intitula o mestre e quer ditar quem vive e quem morre, não é? É, parece que você descobriu o meu segredo. Eu não tenho medo de você, está bem? E peraí, você é uma criatura híbrida, mestiça também. Por que você quer dar um fim em mim sendo que você é igual a mim? Não sou igual a você. Eu sei o poder que uma criatura mestiça pode ter. E eu quero esse poder só para mim. Nossa, olha isso. Você é muito egoísta, tá bom? Você acabou com meus pais por causa de poder. Ah, que raiva, que raiva, que raiva de você. Você é uma criatura muito nojenta, está bom? E seus pais, eu não precisei nem acabar com eles. Nem precisei ir lá. Usei apenas meus poderes psíquicos e consegui controlar a mente deles. Fazendo um atacar o outro até o fim da vida. Ah, por isso que eu não me lembro. Eu devo ter batido a cabeça em algum canto e não consigo me lembrar. Eu achei que você tinha ido lá destruir eles. Infelizmente, não consegui fazer o mesmo com você. E por piedade, deixei-me ir. Por você ser um filhote, achei que não ia conseguir chegar à idade adulta sem a ajuda de seus pais. Olha, chega, chega de ouvir essas boas bozeiras. Chega, essa é a hora do seu fim. Diga adeus a esse mundo. Nossa, ele é muito poderoso. Ele é muito poderoso. Olha isso. Eu sou o único que pode ficar vivo. Preciso fugir. Eu sou o único híbrido com poder. Eu sou o único. É, isso que vamos ver. Então vem aqui. Venha, criatura. Vamos ver se você é bom mesmo. Você não quer vingar seus pais? Porque corre. Você não é uma criatura muito boa na água, não é? Então eu vou usar isso como vantagem. O meu casco me protege em qualquer situação. Vamos ver se o seu casco vai lhe proteger mesmo. Vamos ver, vamos ver. Eu vou lhe dar um fim. Eu vou dar um fim em você. Eu vou dar um fim. E as garras vão rasgar a sua carne. Vamos ver se você é poderoso mesmo. Vamos ver. E eu vou rasgar essa sua cartilagem. Não vai nada. Eu sou muito mais poderoso do que você imagina. Só porque você chegou aqui não quer dizer que você é mais poderoso. O seu lacaio mais poderoso. Eu acabei com ele. Para não acabar com você também, vamos ver se eu não acabo com você. Eu vou acabar com você assim como eu acabei com ele. Agora você está sem vantagem. Não, volte aqui. Ah, criatura insolente. Vem e apareça. Você quer que apareça? Então toma. Venha. Deixa ele entrar mais aqui. Venha aqui, venha. Então corra. Eu não estou correndo. Eu estou sendo estratégico, está bem? Você não vai ter uma chance. Ah, eu vou acabar com você. Sua criatura. Horrenda, seu nojento. Eu vou acabar com você agora mesmo. Ah, tome isso. Ah, essa criatura deu um fim nos meus pais e agora essa é a minha oportunidade de dar um fim nele também. Eu não terei piedade de você, assim como você não teve piedade nos meus pais. Coloca eles para um acabarem com o outro. Use seus poderes psíquicos em mim. Vai, não consegue porque eu sou um híbrido também, assim como você, não é? Não consigo, mas eu tenho a força bruta e ela será e ela lhe levará até o fim. Volte aqui, vai. Ah, você não vai me atacar de surpresa novamente. Estou preparado. Me achou, né? Mas você já está bem feridinho, hein? Vamos ver se você vai conseguir sobreviver. Você é muito lento na água, não é? Acho que sua forma de tartaruga não lhe favorece tanto na água. Eu vou fugir, eu vou fugir. Fugir? Não, eu lhe enganei. Você acha que eu vou ter piedade e deixar você fugir? Era só para você sair da água. Ai, ele já é muito poderoso mesmo. Ele é muito mais experiente que eu. Mas os meus dentes... Ele está conseguindo perfurar minha carapaça. Fazer. Volte aqui. Volte. Vamos ver, vamos ver do que você é realmente capaz, porque agora... Até agora você não me surpreendeu em nada. Tome isso. Sua criatura nojenta. Os meus poderes específicos não fazem efeito em você. Não quer dizer que você é mais forte que eu. Vamos ver quem é mais forte, então. Suas garras são poderosas, mas os meus dentes são muito mais poderosos que suas garras. Tome isso. Eu estou ferido. Tome. Tome. Não adianta fugir. Não adianta. Que negócio de retirada. Essa é a minha oportunidade. Eu vou segurar ele. Já era. Não. Ele já era. Ele já era. Consegui. Consegui dar um fim nele. Nossa. Eu nem acredito. Consegui dar um fim naquela criatura. Olha ela lá. Eu nem vou fazer questão de me alimentar essa carcaça. Vou sair logo daqui. Agora sim. Agora eu vou poder ter uma família, encontrar uma parceira, uma companheira. E ser muito feliz. Vou poder procriar sem preocupação nenhuma. Até então, não estava pensando em encontrar uma companheira porque ele podia botar a vida dela em perigo. Agora eu posso fazer minhas escolhas sozinho. E agora eu vou viver minha vida muito feliz. E agora eu vou fazer minhas escolhas. Obrigado.